Você está no canal Resumo Biográfico, e essa é a série, quem foi? Martinho Lutero, em alemão, Martin Luther, foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Grande idealizador da Reforma Protestante contra as práticas de simonia e a venda de indulgências. Nascido em 10 de novembro de 1483 na Alemanha em Islebe. Faleceu no dia 18 de fevereiro de 1546 em Islebe, Alemanha. Cônjuge, Catarina de Bora, de 1525 a 1546. Credo, Protestante. Filhos, Margareta Lutero, Madalena Lutero, Elizabeth Lutero, Hans Lutero, Paul Lutero, Martin Lutero, Margarete Cunhen. Alguns dos seus livros mais famosos, 95 Teses, De Servo Arbítrio, Sobros Judeus e Suas Mentiras, Luther's Works entre outros. Significados Simonia é o ato de vender favores divinos, pensões, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, etc. em troca de dinheiro. Indulgência, neste contexto era o poder para a remissão, total ou parcial, da pena temporal devida, para a justiça de Deus, pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como consequência do pecado. Por favor, se esse vídeo te ajudou de alguma forma curta e se inscreva para ajudar o canal. É grátis. Mais informações e referências na descrição do vídeo. Obrigado e tudo de bom.